O câncer de próstata é o segundo que mais mata entre os homens, atrás apenas do câncer de pulmão. Mas, quando diagnosticada cedo, a doença tem até 90% de chances de cura. É por isso que o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia em Santa Catarina, Rodrigo Monerá, e o coordenador da campanha Novembro Azul no Estado, Luiz Felipe Piovesan, vieram até a Assembleia Legislativa para reforçar ao público masculino a importância da realização de exames preventivos da doença, que ainda estão cercados de muito preconceito. As populações mais informadas, os pacientes mais jovens, eles já estão acostumados a que isso, em geral, caiu num termo de piada. O pessoal mais velho ainda tem um pouco de relutância com relação a esse exame. Na verdade, o exame do TOC é um exame rápido, é um exame indolor, é um exame que em 10 segundos a próstata está examinada e a gente precisa ter um dado muito importante, algo em torno de 15% dos tumores prostáticos não são diagnosticados através do PSA e sim através do exame de TOC. Muitas vezes esses tumores são agressivos, então nós precisamos enfatizar que um exame não exclui o outro e talvez o maior aliado do combate ao preconceito seja a informação. A palestra ministrada no Legislativo é uma das ações da campanha Novembro Azul, realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia em todo o país para incentivar o público masculino a cuidar mais da saúde. Durante todo este mês, várias atividades estão programadas para informar os homens sobre o câncer de próstata, que somente este ano deve afetar mais de 2 mil homens em Santa Catarina. Se estima hoje que no Brasil em torno de 68.800 novos casos de câncer de próstata serão diagnosticados no Brasil e deste número, em torno de 13 mil pacientes virão a óbito por essa doença. Então, quanto mais cedo diagnosticado, as chances de cura são maiores que 90% nos casos que se diagnostica precocemente. Então, a grande importância é essa, conscientizar a população masculina a procurar ajuda, procurar o seu urologista. O câncer de próstata não apresenta sintomas, por isso a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é de que o acompanhamento médico seja feito pelos homens a partir dos 50 anos de idade, com exceção dos grupos de risco. Homens afrodescendentes com histórico familiar de câncer de próstata ou que tenham maus hábitos alimentares devem iniciar a prevenção aos 45 anos de idade.